Pronto, e eu acabei com você. Ah, mas só que você tem certeza que isso vai funcionar, não é, Duck? Pode contar comigo, meu amigo. Porque eu só faço coisa certa. Aham, sei. Rusty! Ah, Floyd! Quanto tempo, hein? Bom, a gente se viu no domingo, mas só que... Chapa! Você viu aquele incidente lá da Cruz Amires? Eu não acredito que ela foi de fora de uma prova. É, mas só que acidentes acontecem, meu chapa. Eu, cara, fiquei sabendo que você vai se aposentar, é verdade isso? Ai, cara, eu já estou velho também, e eu não contei algo que eu devia contar pra você. Ué, pois não conte. Você sabe que nós somos melhores amigos, não é mesmo? Aham. Recentemente, eu descobri um tumor. Um tumor? Só que isso é grave? Aham, não exatamente. Eu descobri ele no estágio inicial. Então, quer dizer que ainda tem cura. Então, você vai parar de correr pra você se tratar? É, basicamente isso. Se não fosse esse bendito tumor, eu iria até a temporada de 2026. Nossa, cara, que triste. E por que você não me contou isso antes? Ah, cara, eu não queria que você ficasse preocupado comigo. Mano, você me conhece desde a década de 80. 80! Desde quando eu estrei na Copistão. Você devia ter contado isso pra mim. Porque, cara, eu me preocupo. Você é meu amigo. Como se fosse irmão pra mim. Ah, valeu, Rust. Mas só que eu não queria deixar você preocupado. Ah, nem a mídia sabe disso. Ela só sabe que eu vou me aposentar. Mas não sabe a causa desse término da minha carreira. Ah, cara, mas só que faz o que você achar melhor. Você vai se posençar, né? E eu não sei se vou durar muito tempo na Copistão. Eu sou de uma geração ultrapassada. E nem fabrica mais carros como eu. É, porque os carros modinha do momento são side-tech. Exato, cara. Ah, mas só que, poxa, vai ser ruim correr sem você. Ah, mas não se preocupe. Você lembra do Floyd Jr.? Claro, meu chapa. Eu vi ele nascendo praticamente. Nascendo, crescendo. O que tem ele? Bom, ele vai correr no meu lugar na Copistão. Nossa, que legal. Ele tá correndo pela NASCAR Welling Euroseries, não é mesmo? Aham, e ele foi tricampeão de lá recentemente. Caraca, seu filho tem potencial. Mas só que na Copistão vai ser osso, né? É porque, às vezes, nem eu aguento correr nos dias de hoje na Copistão. Cara, só tem caso da high-tech no momento. Pode crer. Pessoal, o Ruby está chamando vocês. Ah, fala pra ele que nós já vamos. Mas só que... Eu já vou na frente. Vocês fiquem atrás aí. Ok. Raul, fala que eu já vou. Ok, eu já vou avisar ele. Pois é, cara. É complicado. Eu amo correr na Copistão. Mas só que esse bendito tumor vai me tirar das corridas. Porque mesmo fazendo a cirurgia, vai meses de recuperação e tal. Mas só que... Enfim. Foi bom enquanto eu duro minha carreira. É, tirando o fato que você corre desde que o Relâmpago McQueen nasceu. Ai, ai. Você é doido. Mais de 40 anos correndo. Quem que aguenta isso? Ah, cara. Se eu não me engano. Você é o segundo maior piloto com... Com estigas de corridas na Copistão. O primeiro é Tick Hicks, não é mesmo? Ele fez 1.993 corridas. Caraca. Quase 2.000 corridas. E ele conquistou 5 títulos. E a gente... Nenhum. Né? Acontece. Mas só que... Enfim. Não é melhor a gente ir lá com eles já? Ah, eu também tô achando. Mas só que... Nené. Fazer o quê? Nené? Sei lá. Inventei as palavras agora. Mas só que enfim... Vamos. Ai, ai. Vai ser triste. A minha aposentadoria. Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue. Vida que segue.